Está chegando, é domingo as eleições e na última coletiva de imprensa, a doutora Vanessa Gimenez, juiz eleitoral, e o Plínio Neves, chefe do cartório eleitoral, fazem os últimos esclarecimentos, lembrando que tudo está pronto para o dia da eleição. A justiça eleitoral está preparada, nós estamos muito tranquilos aqui com a segurança da votação, com os esclarecimentos necessários a todos aqueles que vão trabalhar, aos misários, a todos aqueles que estarão a serviço da justiça eleitoral. Nós estamos também em contato constante com polícia militar, polícia civil, ministério público, de forma geral, todos que estão a serviço da justiça eleitoral. Estamos muito tranquilos e os eleitores também podem ficar tranquilos. Para começar até essa entrevista, essa conversa, eu vou passar a palavra para o chefe do cartório eleitoral, que a gente tem tirado dúvidas de eleitores a respeito do local da votação. Então, prestem atenção, o Plínio vai esclarecer para vocês. Então, pessoal, nós estamos recebendo muitas comunicações de eleitores que estão em dúvida com relação ao local onde irão votar. Então, é só o eleitor se lembrar onde ele votou na eleição de 2020 e se dirigir para o mesmo prédio, que ele não vai ter problema. Todo o efetivo da polícia militar vai estar disponível no dia da eleição, na verdade, desde a véspera, porque os locais de votação também têm que estar seguros, as urnas são levadas para lá. Então, vai ter um reforço de policiamento. Nós nos reunimos há pouco também com policiais militares aqui. Então, está tudo muito organizado, nós estamos muito tranquilos. Tá certo. E se algum eleitor, por acaso, flagrar alguém pedindo voto no dia das eleições, ele pode denunciar? Sim, qualquer pessoa, qualquer do povo, se verificar a prática de crime eleitoral, distribuição de material de campanha, aglomeração de pessoas, que também é proibida, qualquer tipo de aglomeração de pessoas ali, seja em veículos ou até a pé ali, pessoalmente, podem denunciar. Nós teremos policiais na rua, servidores da justiça eleitoral. Nós estaremos aqui no fórum eleitoral. A partir das sete da manhã, eu já pretendo estar aqui durante todo o dia, até o término das eleições. Sobre a lei seca, como funcionará nestas eleições? A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, como de praxe, já definiu que nestas eleições não será permitida a comercialização, a ingestão de bebida alcoólica em locais, seja restaurantes, lanchonetes, dentre outros, no dia das eleições, das 8 às 18 horas. Então, excepcionalmente, diferente do que já ocorreu, desde a véspera havia essa proibição, esse ano não, vai ser somente no dia da eleição, das 8 às 18 horas, pelo menos é a forma como ficou regulamentada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. A partir das 22 horas do sábado, na véspera da eleição, qualquer distribuição de material impresso, ela está vedada. Então, a gente pede também para que todos os candidatos, aqueles que estão trabalhando nas campanhas, para que evitem esse tipo de atitude, porque acaba causando uma sujeira enorme, poluição ambiental, as pessoas já não querem, não aceitam mais isso, não ficam felizes com isso. Então, a gente pede também a colaboração de todos. Se a pessoa que distribuiu o material, a partir do momento em que é vedado, for identificada, ela vai responder por crime eleitoral, tá? Inclusive, esses santinhos, né? Esses papéis que são jogados na rua. Se houver uma identificação, obviamente, essa pessoa vai ser responsabilizada, e aí vai ser apurada de quem é a culpa, né? De quem é o responsável por trás disso. De forma geral, a gente pede a colaboração de todos, nós esperamos realmente eleições tranquilas, que as pessoas confiem na justiça eleitoral, é um trabalho bastante exaustivo, é um trabalho inteiramente público, envolve muita gente, então é uma logística muito difícil, né? Para tudo dar certo. Então, a gente pede que também o eleitor se conscientize disso, que vá até o local, exerça a sua cidadania, né? E com amor mesmo pelo seu país, que possa também colaborar com a justiça eleitoral, com a segurança de forma geral.